Item 27, processo 48.500, 47, 49, 2010, 00. Proposta de abertura da terceira fase da audiência pública, número 20 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos procedimentos de rede que definem os procedimentos e os requisitos necessários à realização das atividades de planejamento da operação eletroenergética, a administração da transmissão, programação e operação em tempo real no âmbito do Sistema Interregado Nacional. Diretor relator, doutor André Pepitone. A resolução normativa 372 de 2009 aprova a utilização definitivamente de diversos módulos e submódulos dos procedimentos de rede. Em 15 de setembro de 2010, o despacho 2744 aprova a revisão 1.1 dos módulos citados. Em 9 de novembro de 2011, a resolução 461 aprova a revisão 2.0 desse conjunto de módulos do procedimento de rede. A SRT, por meio de nota técnica de 24 de março de 2015, apresentou proposta para aprimoramento também de diversos módulos e submódulos do procedimento de rede, compatibilizando estes a atos normativos não contemplados nas versões dos submódulos aprovados na resolução lá de 2009, até devido ao avanço da regulamentação. E na 12ª reunião pública, lá em 14 de abril deste ano, o colegiado instaurou a primeira audiência pública, de número 20 de 2015, para o intercâmbio documental de 16 de abril a 7 de agosto, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para revisar os módulos e os submódulos do procedimento de rede proposta da nota técnica 34 de 2015 da SRT. A SRT, em 15 de outubro, elaborou a nota técnica 61, por meio da qual apresentou proposta de aprimoramento de diversos submódulos do módulo 12 e 22 dos procedimentos de rede, buscando compatibilizá-los e melhorar também e aprimorá-los e compatibilizá-los com os atos normativos não contemplados nas versões anteriores. E em 20 de outubro, na 30ª reunião pública, a diretoria também instaurou a audiência pública, agora a segunda fase, com o número da audiência 20 de 2015. Ela transcorreu entre 22 de outubro e encerrará em 19 de fevereiro. E agora a proposta é uma terceira fase, ou seja, pela nota técnica 64, 9 de dezembro, a SRT apresenta agora o aprimoramento dos módulos 2, 15 e 20. Veja, cada fase não diz respeito aos mesmos módulos e submódulos, são grupamentos distintos. Então, essa última fase diz respeito ao módulo 2, 15 e 20 dos submódulos 4.2, 4.3 e 6.5 dos procedimentos de redes. E recomendou também a sua submissão, então, à audiência pública 20 de 2015, com vista a aprimorar e compatibilizar com os regulamentos, é o relatório. A procuradoria já se pronunciou sobre a audiência pública. Então, já vou direto aqui ao dispositivo. Nós estamos disponibilizando esse conjunto de módulos para a apreciação da sociedade. É o módulo 2, 15 e 20, submódulos 4.2, 4.3 e 6.5 dos procedimentos de rede. Tivemos interações com a SRT, com o Operador Nacional do Sistema e as áreas da ANEL, SRG, SRD, SFE, SFG e SCT. São módulos bem abrangentes, que abrange horizontalmente diversas equipes da ANEL. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0047.49.2010, voto para instaurar, na realidade, a terceira etapa da audiência pública 20 de 2015, para o intercâmbio documental de 17 de dezembro a 15 de abril, visando obter subsídios e informações adicionais para rever os módulos 2, 15 e 20 dos submódulos 4.2, 4.3 e 6.5 dos procedimentos de rede, com vista a aprimorá-los e compatibilizá-los à reglamentação não contemplada nas versões dos submódulos aprovados pela Resolução 372, pelo Despacho 2744 e pela Resolução 461 de 2011. É o voto. Em discussão, é em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por instaurar a terceira etapa da audiência pública 20 de 2015, por intercâmbio documental, período de 17 de dezembro de 2015 a 15 de abril de 2016, visando obter subsídio e informações adicionais para rever os módulos 2, 15 e 20 e os submódulos 4.2, 4.3 e 6.5, os procedimentos de rede, com vista a aprimorá-los e compatibilizá-los à reglamentação não contemplada nas versões dos submódulos aprovados pela Resolução Normativa 372 de 2009, pelo Despacho 2744-2010 e Resolução Normativa 461-2011. Próximo item.